E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Para quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição, tá? A playlist, ele está gratuito aí no Xbox 360, Xbox One, Playstation 4 e Playstation 3 Eu não sei até quando ele está gratuito, então aproveite aí, mano Lembrando que é somente o episódio 1 que está de graça Que se chama aí Colônia Penal, se eu não me engano Já que esse Resident Evil Revelations 2 foi dividido aí em 4 episódios O primeiro está de graça, se você quiser jogar os outros 3, você vai ter que comprar Não é muito caro, tá? Cada episódio está saindo aí 13 reais na PSN Eu não sei o preço da live, pois na live eu comprei tudo junto já o pacote Mas não deve estar tão a mais que isso, não deve passar aí de 15 reais E também tem dois episódios extras, que é o Conflito Que mostra um pouco mais sobre a história da Moira E também o episódio Mocinha, que mostra mais sobre a história da Natália Então como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist Do detonado que eu fiz, do Revelations 2 E também eu vou deixar o link aqui da live e também da PSN Para vocês darem uma olhada, já baixarem aí pelo web mesmo o jogo E darem uma olhada aí nos próximos episódios, beleza? Final de ano, né? Geralmente tem várias promoções Tem a Black Friday E geralmente eles liberam alguns jogos, né? Para serem jogados E até mesmo alguns para serem baixados aí em definitivo Como é o caso desse Revelations 2 E assim que eu tiver mais jogos aí, mais alguma notícia Eu trago para vocês Então é isso, vou ficando por aqui Dê um like ou favorito no vídeo se você gostou Para ajudar na divulgação do canal Se inscreva caso não se inscreva E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais